Olá, divas! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Juliana Luz e o vídeo de hoje é o Tour Pela Minha Penteadeira. Vem comigo! Muitas de vocês pediram e saiu! Hoje saiu o Tour Pela Minha Penteadeira. Já fazem dois anos que eu mudei pra minha casa nova e toda vez eu coloco enquete lá no meu Instagram. Vocês querem Tour? Vocês querem Tour? O pessoal já desistiu porque eu falo, eles falam que querem e eu não posto. Então hoje eu vou mostrar a minha humilde penteadeira. Gente, não vai pensando que é a penteadeira assim daquelas blogueiras famosas tal, tá? Tá? Que calma, né? Vamos mais humilde, né? Vamos pra nossa realidade, tá bom? Bora, vem comigo! Eu espero que vocês gostem. Diretamente de dentro do meu closet, gente. Eu precisava de um cantinho, então enquanto a gente não tem um escritório, né? A gente fica onde? Dentro do closet! Agora eu vou mostrar cada detalhe da penteadeira, tá? Bom, gente, vamos começar. Não existia essa parte de iluminação. Só que com o decorrer do tempo eu percebi que eu precisava dessa iluminação. E aqui tá a penteadeira, gente. Super simples, nada luxuoso, tá? São três gavetas. Essas duas gavetas eu uso pra guardar a roupa. E aqui, ó, vou começar pela gaveta de maquiagem. Gente, eu comprei esses vidrinhos aqui, ó, de acrílico, pra dividir. Então, ó, aqui eu guardo meus iluminadores. Gente, o meu iluminador que eu tô gostando é esse aqui, ó. O da Essence. Meu, ele é perfeito. Aqui está os delineadores em gel, líquido, glitter. Nossa, esse daqui da Urban Decay, gente, é top demais. Aqui está as sombras individuais e com glitter, né? Aqui, ó, da Louis Anse. Essa metal aqui, Miss Metal da Louis Anse, gente, é perfeita. Aqui, ó, Bruna Tavares. Aqui tá acessórios, aqueles negocinhos de olho. Aqui está as minhas paletinhas pequenas. Dona Ruby Rose, Dylos, da Zanf, da Sephora. Ó, aqui tá as pequenininhas. Aqui estão as paletas grandes, né? Neon, da Marissa Ali. Essa paleta é muito boa. Paleta de contorno. Aqui também, ó, tem da Nix. Aqui está as paletas também da Ruby Rose. Aí, aqui, ó, eu guardo as sombras individuais, assim, ó. Tá vendo? Ó, da Tracta, da Essence. Aí, aqui, tá as minhas esponjinhas. Aqui está. Eu separo por blush e iluminador também, ó. Eu amo esse aqui, ó, da Ruby Rose, gente. Aqui eu guardo as minhas máscaras de cílios, né? Tem N's aqui, ó, Tracta. Mas, assim, aqui eu amo mais que eu tô gostando, porque ela tem o pincelzinho pequenininho, fininho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês com uma mão. Porque ela tem esse aplicador aqui, ó. Tá vendo que é fininho? E, gente, você consegue pegar todos os cílios. É muito legal, de verdade. Aí, aqui, nesse quadradinho do lado da sombra, eu guardo negócios de cílio. Pinça pra pentear a sobrancelha, cola de cílios, tudo. Aí, esse aqui tem os batons mate. Da Tracta. Da Rinodê. Eu gosto da Candice Berenice também, é bem legal. Desse lado de cá, tá os batons em barra e lip tint, gloss. E esses aqui, do... Gente, isso aqui é pó, sabe que eu começo a me maquiar? E fica o pó, desce. Ó, esses aqui. Eu tô amando essa nova linha aqui da dona Ruby Rose. A linha Fios. Eu já comprei esses dois aqui, gente. Ele tem uma pigmentação maravilhosa. Eu tinha esses antiguinho aqui, ó. Que é da coleção antiga. E eu sempre amei, né? Ruby Rose, gente, é a minha paixão. Ó. E aí, eles lançaram essa nova linha. Que são dois mates, ó. O mate mate e o mate glitter. Aqui tem as paletas de contorno. E pó, pó banana, os glow, pó translúcido. Esse pó aqui também é o meu queridinho da dona Ruby. Aqui tá as bases. Gente, base. Eu nunca imaginei que eu ia usar tanto. Mas as minhas queridinhas do momento tá sendo essa. Da Too Faced. Essa aqui, da dona Ruby Rose. É maravilhosa, gente. Aliás, todas que tá aqui eu uso de verdade. Tracta me surpreendeu muito. A Mac também, ó. Eu uso essas duas. Eu misturo. Essa aqui é a... C8 com a... B18. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. A história dessa base. Eu fui no Paraguai e eu comprei essa. Você acredita? Olha a diferença de tonalidade. Aí, cheguei em casa, vi que não era a minha base. Aí, me falaram pra mim comprar essa pra misturar as duas. Aí, tem que fazer uma gambiarra pra chegar no meu tom. Aqui, eu guardo os primers. E o CC Cream, BB Cream, tudo. Gente, esses dois aqui, ó. É maravilhoso. Esse aqui, da Too Faced. E esse aqui, pra pálpebra também, da Too Faced. Ele é topzera. De verdade. Aqui, eu guardo os corretivos. Eu tô usando, no momento, esse aqui, da Boca Rosa, que eu amo. Aqui, tem iluminador. Aqui, ó. Paleta de corretivo também, ó. E aqui, tem paletas de corretivo também. E aqui, tem cílios. Não que a gente saiba usar, né? Mas a gente gosta de comprar. Cílios. E isso daqui, gente, é vida. Dá pra limpar o pincel. Quando não dá pra você lavar e você precisa se maquiar. É da Klaas Vogue. O Brush. Ele é maravilhoso. É pra limpar os pincéis. Então, gente. Essa é a gaveta de maquiagem. Depois, se vocês quiserem mais detalhes de produtos, tudo eu falo, tá bom? E aí, agora a gente vai pra gaveta de skincare. Aqui tá a minha gaveta de skincare. Vamos lá. Aqui, eu deixo as brumas fixadoras. Aqui, eu deixo os serums, né? Tem aqui da Biong, da Ruby Rose, da Luizance. Esse goto de seda da Ruby Rose. Aqui, eu deixo os serums. Aqui, eu deixo o hidratante de rosto. É ácido, tratamento pra espinha e área dos olhos. Aqui, eu deixo as minhas máscaras faciais. Que eu amo skincare, né, gente? Então, a louca da máscara sou eu. Aqui atrás, eu deixo os meus negocinhos de prender o cabelo. E aqui, gente, eu deixo a minha parte de skincare que realmente eu estou usando, que eu tô fazendo um teste na minha pele. Que é essa linha aqui, da Biosance. Eu tô usando a linha completa. O gel, a máscara detox, tudo certinho. Mas aí, é papo pra outro vídeo, tá bom? E aqui, eu deixo cotonete, algodão e lencinho. E ao lado da minha gaveta de skincare, tem onde eu guardo as minhas bijuterias, gente. Tem brinco, tem maxi colar, arquinho pro cabelo. Aqui, eu guardo os brincos pequenininhos. Aqui, presilha, porque, né, depois que eu me tornei cacheada, eu amo usar presilha no cabelo. Posseira, é tudo bijuteria, gente. Tudo 25 de março, eu adoro. Pérola, colar. Esses aqui, eu gosto mais assim. Eu comprei esse, de verdade, eu nunca usei. Porque eu não tenho coragem. Mas eu acho lindo. Aliás, eu usei pra tirar foto. Fica bem legal. Eu gosto assim, ó, de mais delicadinho, sabe? Douradinho, tal. Aqui, ó, anéis, tal. A penteadeira tem o vidro. E aqui, eu guardo os pincéis, né? Aqui tá meus pincéis de olhos, de boca, de base, blush. E do lado de cá, tem os perfumes que eu uso, né? Alguns. Aqui, eu não sou a louca do perfume. Então, eu tenho poucos. Não sou fissurada pra perfume, de verdade. E é isso. Esses são meus favoritos. Os da Victoria's Secret, que eu amo. Depois que eu tomo banho, eu uso. Passo creme, uso ele. Boticário, Natura. É isso, gente. Então, gente, foi isso. Esse foi o tour da minha penteadeira. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar aquele like. Curtir, compartilhar. Eu quero chegar aí aos 400 inscritos. Não é muito, gente. Então, compartilha aí com os amigos. Se você não me segue no Insta, vai lá me seguir. E depois, se vocês quiserem um tour pelo meu closet, eu também dou, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.